Uma figura lendária e mitológica, presente em diversas culturas ao redor do globo, e que segundo lendas europeias, era capaz de voar e cuspir fogo pela boca, provocando pânico onde passava. É o que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olheu. As lendas sobre dragões surgiram há aproximadamente 40 mil anos antes de Cristo, em pinturas rupestres encontradas em cavernas. Esse tipo de pintura, segundo historiadores, eram feitas pelos primeiros habitantes pré-históricos lá da Austrália. De lá, a lenda se espalhou pelos demais continentes, surgindo o mito dragão, como o conhecemos hoje. Vale lembrar que sua forma varia de lugar para lugar. Na China, por exemplo, ele é semelhante a uma serpente com asas. Até na Bíblia, eles são citados para ilustrar o mal personificado, sem falar em outras culturas em que a figura do dragão representa, além do maligno, presságios ruins. Enfim, mas é na cultura europeia que nasceu a lenda do dragão, como a conhecemos, ou seja, gigante, alado, furioso e soltando fogo pela boca, destruindo tudo pela frente. Não esqueçamos, e vale lembrar, que as diversas histórias sobre batalhas contra dragões surgiram na Idade Média, entre o século V e XV. Quem nunca ouviu falar no lendário Siegfried, um herói da mitologia nórdica que matou o dragão e banhou-se no seu sangue, se tornando invencível e imortal, excerto como uma pequena parte do seu peito, onde teria caído uma folha em suas costas, sendo assim o seu tendão de Aquiles. Você vai morrer! Fato é que dragões são criaturas que aguçam nosso imaginário, assim como outros animais já extintos. Há algum tempo atrás, surgiu na internet imagens de supostos dragões dando rolé nas nuvens. Olha isso! Não sei dizer onde ou quando foi. O vídeo é um mistério. Dragões são lendas que sempre farão parte do folclore mundial, assim como os dinossauros, megalodons, vampiros, lobisomens e outros mitos espalhados pelo globo. E vocês, acreditam que já existiram ou ainda existem seres lendários como os dragões? Deixe aqui nos comentários. Família, então é isso! Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Tchau!